Fala comigo meus amigos, antes de começar o nosso vídeo de hoje, quero te pedir de coração deixe seu like, para que o algoritmo do Youtube, entenda que esse conteúdo é relevante, tema de hoje, história do traficante meio quilo da favela do Jacarezinho Paulo Roberto de Moura Lima, o meio quilo, criado no Jacarezinho, sua infância foi na parte baixa no morro, Na rua Joaquim Silva, os seus pais vendiam tempero na feirinha do Jacarezinho, o apelido adquirido ainda na infância, ninguém sabe ao certo quem apelidou o Paulo, mas as pessoas da época dizem porque ele era uma criança magra e como todas as crianças muito arteira, ainda na década de 70, Paulo se envolve com outros jovens de dentro da comunidade, um amigo inseparável era Naldo, os dois eram dois irmãos de cores diferentes, Paulo tinha uma pele branca e Naldo já era pretinho, os dois eram muito festivos, E aos poucos foram conhecendo o álcool, cigarro e a maconha, chegaram a trabalhar com carteira, assinada, talvez a vida de trabalhador não era para eles, aos poucos começaram a fazer alguns furtos, principalmente na zona sul, eles e como os outros da região tinham uma regra, roubar pobre nem pensar, começaram a ficar conhecido pelos moradores e eram considerados malandros super legal, Mas não ficaram só famosos com os moradores, a polícia já estava à sua procura, tiveram algumas passagens pela polícia, pessoas mais íntimas a eles relatam que em algum período da vida deles resolveram procurar um emprego e ter uma vida normal até que um certo dia vindo de uma festa no salão da General Electric Foram reconhecido pela patrulha da polícia, mesmo não devendo nada à justiça, ganharam a maior coça de suas vidas Começa no final da década de 70 se introduzindo pontos de vendas de drogas, na época não existia um chefão, mas cada um ficava no seu quadrado, Paulo começou a traficar, tinha então seu ponto de venda Mas algum tempo depois foi preso e seu ponto passar ser ocupado por outro, do presídio logo se enturmou, a galera do jacaré já era muito conhecido e a turma era grande, aos poucos começou a desenvolver a sua liderança, afinal era um cara maneiro não gostava de briga e muito menos de covardia O período que ficou preso não via a hora de sair e retornar o seu ponto de venda, finalmente este dia chegou, só que a boca já não era mais dele e os outros traficantes locais não o apoiaram a retornar o que era dele Então ele contactou alguns que conhecera no presídio, conseguiu amamento e tomou todas as bocas, grande parte dos traficantes foram expulsos A partir daí nasce um dos maiores traficantes do Brasil até hoje, aos poucos seus domínios são ampliados e as amizades também E neste círculo de amizade entre o escadinho e outros chafões da época, realizando fugas espetaculares de presídios, amores proibido, muito dinheiro, admiração por todos os favelados do rio que o consideravam um nobem rude Porque muitos assaltos que cometiam uma parte jogavam para o alto quando entravam de carro a mil na favela Tinham uma estratégia para que os moradores sempre estivessem próximos a ele e claro as portas das casas sempre abertas para uma eventual fuga Era não ostentação de Armas Sempre na cintura com a camisa por cima e sempre que fosse falar com alguém mais velho, passava a arma para os seguranças e conversava desarmado menor de idade nem em sonho no bando dele Ele conhecia as leis na época sabia que fosse preso com algum menor pegaria alguns anos a mais Para quem não entendia de leis achava ele super maneiro e que cuidava das crianças para não entrar no crime Realmente um tempo depois começou a ser tutor das crianças locais, realizando festas em datas comemorativas Se tivessem aprontando mandava para ir para casa ou chamava os responsáveis e comunicava o fato Quando algum vacilão tinha que prestar conta, levavam para a laje Lá ele fazia o julgamento que poderia levar alguns dias Claro com o cidadão amarrado e quando não tinha ninguém para interceder pelo elemento, muitas das vezes eram condenados à morte O seu reinado no submundo do tráfico durou menos de 5 anos com a sua morte, estipula-se que mais de 5 mil pessoas acompanharam o seu Cortejo Todos os seus companheiros de crime já morreram e levaram consigo grandes segredos De quem forneceu as armas e drogas para eles, a fama dos criminosos se destacava por ações espetaculares Em 1985, José Carlos Gregório, o gordo, usa um helicóptero para resgatar, na Ilha Grande, José Carlos dos Reis ensina, o escadinha Dois anos depois, um escândalo social policial, o romance entre a filha de um vice, governador com Paulo Roberto de Moura Lima, o meio quilo O caso foi parar na novela Guerra Sem Fim Da Rede Manchete Gordo tenta resgatar o meio quilo do presídio Frei Caneca, mas meio quilo morreu ao cair do helicóptero, o trio, formado por Escadinha Meio quilo e Gordo, efetuaram fugas espetaculares e demonstraram que eram bem mais organizados na época Até porque os três tiveram contatos com presos políticos Gostaram do nosso conteúdo? Compartilhe e lembre-se que a vida do crime não compensa